Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês É o Japinha aí galerinha Mais um item limited galera aqui O GC galera Galera esse item já está disponível agora Com 100 cópias beleza Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês O que tem que fazer pra tentar obter esse item Beleza Então pessoal nós estamos aqui no mapa O que a gente tem que fazer é o seguinte Deixar o like aí pra estar ajudando o Japinha beleza Muito obrigado a todos aí que deixaram o like Galera mas quem não deixou Deixa o like aí porque like é de graça e ajuda demais o canal Valeu a todos aí pelo like galera Muito obrigado mesmo Galera aqui é o seguinte o que você tem que fazer É só você aguardar 2 minutos galera Aí o jogo vai escolher uma pessoa aleatória no mapa Beleza se você for escolhido vai descer a tela de resgate aqui Você só vai clicar e resgatar o seu item É isso que você tem que fazer galera É só ficar aguardando tá vendo o tempo aqui Em cada 120 minutos que é 2 minutos O jogo vai estar escolhendo uma pessoa aleatória Pra estar ganhando o item beleza Então é isso que você tem que fazer Aguardar aqui certo Se você for escolhido vai descer a tela de resgate E você clica e resgata o item Beleza Então é isso pessoal Vou estar deixando o link do item aí galera E o link do mapa na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse item Certo galerinha que gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui adiós e tchau Fui adiós e tchau Fui adiós e tchau